Essa salvou demais! Você não pode perder essa oportunidade, uma plaquinha interessante da AMD, vem comigo! Estamos aqui no AliExpress, na ZZGD, uma loja parceira do canal, os cupons se encerraram, né? Só que eles estão mantendo meio que uma extensão da Black Friday, a Cyber Monday, que vai terminar de hoje para amanhã, mas não tem cupom. Então, eu peguei aqui como exemplo o 5600, porque tem inscrito me perguntando se vale a pena, e assim, acabou de ter a Black Friday, né? Tinha bastante cupom, estava saindo um pouco mais em conta. A loja está oferecendo um cupom legal, e você tem um desconto automático de R$15 a cada R$150, então você tem R$45 de desconto aí na Cyber Monday, basicamente isso. Esse processador, o 5600, ele chegou a aparecer por R$600 na Black Friday. Vai voltar? Eu não sei. Eu sei que o Ali deve fazer sim o Natal, né? Deve fazer as promoções de dezembro, deve ter um feirãozinho aí daqui para frente. Vai de você, né? Eu acho que vale a pena esperar, para ser bem sincero, cara. Eu acho que vale a pena esperar, mas se você quiser pegar, o 5600 está saindo por R$694, e a gente tem aí o 5600G. O 5600G está com desconto de R$277, um desconto muito bom, mais os R$15 a cada R$150, mais os R$45, né? O 5600G com gráfico integrado vai sair por R$6,7,5. Aquele negócio, tanto o 5600G quanto o 5600 estavam ali na faixa de R$600 com os cupons da Black Friday. Vai de você comprar agora ou esperar, eu sinceramente recomendo esperar, vai de cada um. Agora, no Brasil, a HD Store trouxe para a gente aqui, cara, essa boa proposta, né? Essa placa aqui que está num preço que eu considerei bem interessante. Eu não sou parceiro dessa loja, na verdade, nem contato eu tenho, eu acompanho essa loja. A gente descobriu recentemente que eles são parceiros oficiais da Gigabyte, ela tem um tempo no mercado, e é uma loja que não tem tido dado dor de cabeça, uma empresa que a gente não tem problema, não tem reclamação. Então, a gente considera, pelo histórico que a gente tem, uma empresa correta. Eles estão vendendo a B450M Gaming da Gigabyte por R$509,00, cara. Isso, sim, compensa muito, porque nessa faixa de preço no Brasil, você não consegue nada de forma decente. É uma plaquinha de 75 amperes, mas traz para a gente o PCI Express blindado, né? Também suporte M.2 NVMe, tem um dissipador ali interessante no VRM. É uma plaquinha de 75 amperes, mas voltada para o Ryzen 5, mas por conta do dissipador, da construçãozinha do VRM, em jogos dá para você colocar qualquer Ryzen 7 só para jogar, tá bom, pessoal? Só para jogar. R$509,00 é interessante, cara. Não está nada mal, não. É uma oportunidade, uma opção para você colocar bastante processador nela, já que para jogar, ela encara até um 5800X 3D ou 5700X. E nós temos aqui na magazine, na nossa lojinha, dentro da plataforma da magazine, nível diamante, a gente tem a fonte da Cooler Master, né? O modelo MW-EV2, que é um modelo tradicional, tá? É um modelo tradicional e o MW-EV2 Gold, né, cara? 850 watts por 529, 5 anos de garantia pela Cooler Master. Essa está compensando muito, né? Roda aí 4080, 3080 Ti, rodar 3080 é uma fonte muito, muito, né? Te dá um leque aí de possibilidades muito grande. 529 reais, nada mal para ela, tá? E nós temos a Pichal com a fontezinha da Cosserra em promo, a linha de entrada VS de 500 watts por 258, nada mal. A Cosserra oferece 3 anos de garantia, tá aí para você uma opção nessa faixa, né, de 250 reais aí, uma opção bem válida. E nós temos aí também na magazine, na nossa lojinha, a memória Clive Bolt. Essa marca, Clive Bolt X, né, isso, é uma marca aí exclusiva da Kabum, tá? 8GB, 3200, série de 16, está saindo por 159, é a memória mais barata, 3200 do momento. Temos na tela o gabinete Montec Sky One Light, né? Esse gabinete eu vou ser bem sincero, cara, não achei bonito não. Sei lá, eu acho ele, eu não acho ele muito bonito não, mas ele é eficiente. Como assim, cara? Ele veio com 3 fãs, isso já ajuda e ele é grande, né? A questão dele é que ele suporta o Water 360 no topo, ele é bem espaçoso. Então, se você quer um gabinete para suportar o Water 360 no topo, um gabinete espaçoso, dá para você considerar, vem até controlador aí nele, né? Ele tem esse LED RGB frontal, está saindo a 399, tem ele também na versão branca. A HD também está vendendo aí para a gente o i3, 13700K com gráfico integrado com 2.493. Eu achei interessante porque esse 13700K, ele realmente é caro, cara, ele é um processador realmente salgado e nesse preço aí é mais ou menos o que a gente tem observado, o preço do 12700. E ele vem com gráfico integrado, achei interessante. Achei interessante trazer porque eu sei que o cliente meu está atrás, escrito meu está atrás desse produto. E nós temos aí também na Pichal uma plaquinha da Intel, tá, pessoal? Isso aqui é a Intel 12ª barra 13ª geração, uma plaquinha da Asrock, né? É uma placa de entrada, tá? Phantom Game, né? É uma placa de entrada, você observa pela própria placa em si. É o modelo ATX, aquele que traz mais conectores e expansores, mas dá para perceber que é uma plaquinha simples. Atualizando a BIOS, ela vai suportar a 13ª geração. Mas é aquilo, cara, é uma plaquinha ali estourando para você brincar ali com o i7 em estoque, um overzinho aí. Talvez ela aguente aí do i5, acredito que ela aguenta o over do i5, do i7 é só estoque. Tá saindo aí a 899, tá aí para vocês estudarem. E nós temos essa mesa aqui no Madeira Madeira, já cansei de comprar agora roupa aqui no Madeira Madeira, cara. Essa mesa para escritório é interessante, ó, 149 ou 166 em 12 vezes, é uma loja segura. Aqui na minha região eles demoram a entregar, mas entrega tudo certinho. Já comprei muita coisa no Madeira Madeira, então se você quer ir uma mesa para o seu PCS, uma barateza, tá aí. 149 realmente tá muito barato. E nós temos aqui na nossa lojinha da Magazine, ele, né, o smartphone gamer, né, o smartphone que a ASUS planejou ele para você jogar. É o ASUS ROG Phone 5S. Esse smartzão tem uma bateria monstra de 6.000 mAh, ele é feito para durar muito tempo, né. 8 GB de memória RAM, uma tela AMOLED de quase 7 polegadas, 6.78 polegadas, né. É uma telinha de 144 Hz, para você ter ali uma experiência bem fluida ali no smart. 128 de espaço, já tem a tecnologia 5G, uma câmera tripla e um selfiezinho top na frente de 24 polegadas. E o processador dele é nada mais, nada menos que o Snapdragon 888 Plus, um dos melhores processadores que tem. Vendido e entregue pela própria Magazine. E você, com o meu cuponzinho aí, gostosinho, vai pagar nele quase 2.900. Vou deixar para você na descrição. É o menor preço que a gente observou esse smartzinho gamer aí nos últimos tempos. A gente fecha aqui com as últimas pecinhas daquela 6650 que a gente trouxe mais cedo na Terra, por 2.149. Eu vou nessa, tomo junto, deixa o like a nós, aquele abraço e até a próxima.